Sabe onde eu comprei essa parada? Numa banca de jornal Maconha barata, pronta pro consumo Os tempos mudaram, a gente precisa mudar também Galho que torce, não quebra Tudo isso é muito ruim, meu senhor Mas e os pensados encalhados? E as que, irmão? Eu tenho uma proposta Desenrola Já que o CDI é o visionário Ele que rebola pra vender esse produto encalhado É o seguinte, CDI Todo o meu respeito pela tua visão, cara Mas o santo tá certo Antes de tudo A tua resposta é aqui dentro E até agora eu não vi você apresentar uma solução Não, tá suado, cara Esse aqui é o Abiriba É meu cunhado, filho do pescoço Moleque aqui fazia com os prensado Mais que o dobro do vapor do pó, tá ligado? E ele vai dar uma consultoria aí Nas biqueiras pra geral Tá certo Tá certo, CDI Mas, ó A cobrança lá em cima tá forte Se a grana da ganja encalhada não pingar A gente vai ter que descobrir um outro jeito De você quitar essa tua dívida aí Tipo? Tipo usar essa tua loja pra lavar os nossos corres Se preocupar não, Turco Em uma semana a mala tá cheia Aí você vai ter que ir pra ver a gotta faca Tchau Tchau gifts